O Rio das Noites é uma cidade pequena, mas linda. Vamos nessa cidade. Estamos chegando. É só uma praia. Nossa, uma praia bonita. Essa é a nossa cidade, eu não esqueço. Eu vou morar aqui, se Deus quiser. Muita gente ama, qualquer coisa serve para relevar. Aqui, ó. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele vestido perfume dela que fica no braço. Toda a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário. Um dia de amor. E uma coisa serve. Chegamos no centro do filho da dor. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele vestido perfume dela que fica no braço. A penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário. Um grande amor. Vindo para a costa azul. Atravessando aqui a ponte do Rio das Oças, praia Papariléia. Ouvindo o Pagner. Ouvindo o Pagner. A ponte do Rio das Oças e de mim o bairro Papariléia. Agora vamos para a praia Costa Azul. Praia da Baleia, praia da Tartaruga. Aqui, meu filho. Muito boa, muito boa. E aqui é dessa. Chegamos a uma praia de Costa Azul. Praia da Baleia. Eu tenho a boca que arde como o sol. O rosto e a cabeça quente. Com a galera vou-me-bora. Agora ninguém vai pegar a gente. É, só alegria. Deus. Outra pauta. Chegando na praia. Tentando achar um lugar pra colocar. Super notado, meu. A praia boa é assim, não falta gente. Só o vermelho do meu pensamento. Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que mesmo a ser em seu peito? Vem, vamos voando minha magdalena. O que passou, passou, não tem mais que... Aqui ele vai cantar pra onde? Pra onde? Pra onde? Deixa aqui. E olha o solitário. Viajando. Mãe, você se lembra. Beber, cantar e matar a minha sede. Por lá longe, pois tudo é vendendo. Chegamos aqui na praia Costa Azul. Só quis lugar pra colocar o carro. Olha o homem aqui, estacionamento. Aqui. Olha o solitário. Olha o solitário. Olha o solitário.